Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos dar início a uma sequência de vídeos. O primeiro vídeo dessa série de vídeos vai ser uma série de vídeos de instalação do Pinet Lab. Sem mais demora. Primeiro devemos verificar o hardware da nossa máquina se suporta a virtualização. E, por seguinte, nós vamos baixar aquilo que são os recursos necessários para fazer a instalação do Pinet Lab. Para instalar o Pinet Lab, nós temos que ir ao site do Pinet Lab. Vamos até a aba Download. Aqui vocês têm os passos necessários, na qual nós temos o Download. Depois temos o primeiro passo, é fazer o Download do mesmo e fazer o Deploy. Ou seja, puxar ele para o VMware, resistar, fazer o login, ter acesso à loja, onde poderás baixar algumas máquinas já criadas pela equipa do Pinet Lab. E tens também aqui alguns laboratórios pré-configurados, que poderás encontrar na loja. Em seguida, após fazer o Download do OVA, se vocês não tiverem a entender o inglês, vocês podem traduzir aqui, baixar e implementar, resistar-se e fazer o login. Vá para a loja, obter laboratório e aprenda. Depois tens aqui o primeiro passo, é garantir isto para quem tiver a utilizar o VMware ou o Fusion ou ainda o ISXi, que é a plataforma que a gente vai utilizar agora. Tens aqui baixar o arquivo OVA, garantir que tenhas o número de processador recomendado, ok? Número de processos, por exemplo, aqui está o A4. Número de cores, número de cores, 1. E depois tens aqui o OVA. Nós vamos seguir todos estes passos, ok? Isso é para o VMware e aqui é para o ISXi. Nós vamos fazer a instalação do ISXi. Para isso, nós temos que fazer o Download da versão. Nós temos aqui as versões disponíveis. Temos no Google Drive, temos no Google Drive Backup 1 e temos no Mega disponíveis, ok? Então, depois aqui temos os passos todos. Então, vamos fazer o primeiro passo. Nós já temos a imagem, ok? Eu já tenho a imagem disponível. A imagem está aqui na minha pen. É uma imagem que pesa por aí 2 gigas, ok? Então, vamos ao processo de constituição da nossa máquina. Então, para isso, eu venho aqui no ISXi. Vou selecionar aqui criar uma nova máquina. Nós vamos utilizar o OVA, ok? E vamos fazer Next. Vamos dar um nome à nossa máquina, ok? Por exemplo, o último passo é o Customize Hardware, ok? Vamos aí dar um nome à nossa máquina. Deixa eu ver onde é que a gente está. Vamos dizer InetLab01, ok? Depois, nós podemos fazer um drag and drop. Está na pendrive, mas vou puxar por aqui. Vamos aqui selecionar a nossa drive. E vamos procurar aqui tacar o nosso OVA, ok? A versão é 4.2.10. Vou fazer Enviar. Lá está. Vamos fazer o Next. Depois, vamos escolher qual é... Aqui eu vou escolher o disco. Vocês também podem escolher em vossas máquinas qual é o disco que vocês vão selecionar, ok? Depois, vamos fazer o Next. Aqui vocês vão selecionar qual é a interface física que vai estar associada. Geralmente, no VMware, nós deixamos ela em modo NAT, ok? Eu aqui vou escolher uma rede, ok? Vou escolher aqui... Escolher aqui uma rede. Vou escolher essa, ok? Ela pode estar em modo Bridge, ok? Ou em modo NAT, como vocês podem ver aqui. Eu deixei ela aqui neste modo. E tenho aí uma interface de MZ. E vamos para Next, ok? Depois, ele vai te dizer... Não faça o refresh do browser, ok? Deixa ele puxar ou fazer a instalação da máquina. Neste momento, ele está a fazer a criação do disco, ok? Fazer a criação do disco e a copiar os ficheiros. Nós podemos acompanhar essa instalação, ok? Onde está a nossa máquina que está a ser adicionada. Está aqui, ok? Ela está a ser criada agora, como vocês podem ver. Ela pegou quatro CPUs, solicitou oito de memória, ok? Mas nós podemos customizar, aumentar a memória, mudar ou ainda personalizar de forma como a gente pretende, ok? Eu vou deixar ela aqui fazer esse processo. Nós temos algumas coisas a cumprir, não é? Que são estes os acessos a nível de login, que a gente vai ver. Você poderá vincular ao formulário de login. Tens dois modos, que é o modo online e o modo offline. Se quiseres trabalhar no modo online, tu vais ter que se registrar e ter uma conta e estar sempre ligado à internet. Se quiseres trabalhar no modo offline, tu não precisas de estar online, ok? E tens aqui alguns parâmetros do que é que oferece o modo offline e o modo online. No modo offline, não precisa ter acesso à internet para funcionar. Não precisa registrar um login com conta padrão admin Pinet Lab. Suporta funções completas do Pinet Lab. Você só pode baixar e usar Open Labs, ok? Abrir no topo da loja. Ou seja, aqueles labs que são permitidos você baixar abertos, ok? Você não pode compartilhar ou vender laboratórios para a loja e tens um limite de até descontas, ok? Pode ser atualizado, mas requer internet. E no modo online, precisa de ter internet para trabalhar, precisa se registrar, suporta a função completa do Pinet Lab. Você poderá baixar e usar todos os labs na loja. Você pode compartilhar ou vender o laboratório para a loja. Tem limite de descontas que podem ser atualizadas. Vamos lá ver como é que está aqui. O processo aí está em 51%, ok? E nós vamos aqui aguardar um pouco. A nossa máquina já está a arrancar, mas antes de... Pronto, nós não deveríamos deixar ela fazer um power-on, ok? Não deveríamos ter deixado ela fazer um power-on. Eu tenho que editar algumas particularidades, ok? No caso do que nós temos aqui, que é verificar o hardware virtualization, ok? Se está tudo em conformidade. Mas vou deixar ela arrancar. Como vocês vejam, olha, tem aí uma mensagem. O que é que é que a gente vai fazer? Vamos parar a nossa máquina. Vou fazer um off. É isso que eu estava a dizer, ok? Vou fazer um power-off. Vou editar. Isto é, na CPU, ok? Aqui, na nossa CPU, nós temos hardware, expose hardware... Temos aqui, expose hardware assistance virtualization to guest host. Então, tens que ativar esse camarada, ok? É o mesmo que nós temos aqui, virtualization, ok? No workstation, é o mesmo que nós temos que ativar no VSXI, ok? Então, no VSXI, nós temos aqui, ativamos. Depois, fizemos um save. Ok? Agora, estamos em condições de arrancar a nossa máquina. Eu vou abrir ela numa outra tela, aqui, que é a consola. Vamos lá, esta consola. Está a carregar, conectando. Ok? Como vocês podem ver, aquela notificação que apareceu primeiro já desapareceu. E temos aqui o nosso IP, ok? Então, por default, o user e a password encontram-se aqui no top, ok? Que é o root e a password é pinetlab, ok? Então, vamos a isso e vamos dizer... Vamos dizer login, vamos dizer root. A password é pinet. E lá está, ok? A primeira questão que nos aparece é... Por questão de segurança, já vem uma solicitação para fazer a alteração da password do root, ok? Vocês podem fazer... Não se preocupem que ela não vai aparecer a password quando vocês estiverem a digitar. Depois, se você tiver um servidor de domínio interno, você pode registrar já o teu domínio, ok? Você pode registrar já o teu domínio. Mas eu não vou criar agora um domínio. Então, vou avançar e vocês aqui podem ativar o modo estático para configurar um IP direto ou ainda deixar o modo de HCP. Eu vou deixar o modo de HCP e vou entrar. Se tiverem um servidor de NTP, também vocês podem definir o seu servidor de NTP. Se tiverem a utilizar Anonymous Proxy ou Authentication Proxy, vocês também podem configurar o Anonymous Proxy ou Authentication Proxy, ok? Mas aqui eu vou deixar para Direct Connect. E, por seguinte, ele vai compilar as informações e vai fazer um restart, ok? Após o restart, nós vamos poder ter acesso ao nosso ambiente gráfico, ok? Lá está. O nosso ambiente está a arrancar. E lá está. Já temos o nosso endereço. Então, vamos pegar neste endereço e vamos abrir no browser, ok? O nosso endereço é 192.168, acho eu, 0.49.201. Vamos fazer um enter. Ok? E aqui está. Nós temos a nossa versão. É a 4.2.10. E temos o modo online e temos o modo offline. Eu não vou utilizar o modo online, ok? Vou utilizar o modo offline. No modo offline, nós temos aqui o modo turn. Temos aqui o modo is turn. Is turn default account to login is admin. Quer dizer, o nosso acesso by default é admin e a password é pinetline. Então, vamos entrar. E depois temos aqui o método. Temos o default console e o HTML e o HTML console. Que depois também vamos ver a diferença disso no decorrer dos vídeos, ok? E temos aqui um capture. Temos um capture, que é o nosso capture de segurança, que é o RB. E depois, posterior, login. Então, vamos fazer um RDP, que é o nosso capture. Vamos fazer o nosso RDP. Vamos fazer aqui o login, ok? Nós, quando fizermos o login, depois vamos desativar este capture, ok? Que é para entrarmos normalmente. Pronto. E temos aqui o nosso pinetline configurado. Outra coisa, para desativar aquilo que é o resto, vamos ver nos próximos vídeos, ok? Estão as settings. Então, vamos até System Status. É para ver o estado do nosso sistema, ok? Depois vamos até System Mode. Em System Mode, vamos desativar este capture. Ok? Que é para ele não pedir o capture. Se quiserem alterar também para o modo online, é só trocar. Agora, depois, o que é que vamos fazer? E vamos criar um novo utilizador, só para teste. Vou definir ele como administrador. E, bora. Depois, vamos fazer logout. E vamos voltar a logar com o novo utilizador, ok? Já não veio o capture, já não veio mais nada. Ok? Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. E ficamos para... Ficar assim, fechamos o nosso primeiro vídeo. Simples. E, posterior, vamos dar sequência, né? As configurações, criando, adicionando máquinas no nosso Pinet Lab. Obrigado e estamos juntos. E, segundo, vamos lá. E aí Obrigado.